Iago, qual o tema que você vai querer para a sua festa? Todos os heróis Agora é com você, Ud. Vamos convidar todos os heróis e vilões para essa festa Homem de ferro, homem de ferro, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu te protejo Capitão América, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu te defendo Poderoso Thor, poderoso Thor, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu sou seu herói Grande Hulk, grande Hulk, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Hulk quebra tudo por você Pantera Negra, Pantera Negra, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu te vingo Viúva Negra, viúva Negra, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu lutarei por você Homem-Aranha, homem de ferro, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai? Eu te salvo Homem-formiga, homem-formiga, onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai? Eu luto por você Eu luto por você Vamos para cima! Oi filho, tudo bem? Olha lá a mesa sua Oi filho, o que você achou? É o que? É seu aniversário Que legal Que legal Olha aqui, o que que é? É legal É legal? É legal? Foi? Não, deixa aqui É enfeite Tá lindo? Tá lindo? Que legal, filho Música Tchau, tchau. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Eita! 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 Eita, eita? Vai casar? Com quem tu vai casar, filho? Tudo! Tchau, 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 tchau.